Amigos do portal JC24horas, bom dia! Nós estamos na cidade de Barão de Grajaú, no nosso hospital Barão de Arrobão e recebemos a informação seguinte Você lembra daquele episódio da adolescente que perdeu a criança na cidade de Floriano? O bebê nasceu, seguida faleceu, teve aquela dança inclusive no nosso portal? Pois olha só, esse infarto está há três meses e hoje, por volta das duas horas da manhã olha a foto de meia-noite, o Magno, que é o pai da criança e companheiro da Débora faleceu no nosso tempo de moto Nós estamos aqui em Barão de Grajaú, a Débora está aqui com a gente muito abalada, é claro mas ela vai falar um pouco o que ela sabe desse acidente Ô Débora, o que foi que aconteceu? O máximo que eu sei que aconteceu é que ele saiu para ir trabalhar e chegou mais ou menos primeiro eu vi ele num dia antes e depois ele saiu para trabalhar até o momento ele falou comigo e tudo mas depois ele pelo celular depois ele disse que ia dormir, que seis horas ia lá para casa daí então eu só me deparei com a notícia que as pessoas batem na minha porta falando o seu último contato com ele foi por volta de que horas? volta das sete horas da noite sete horas da noite de ontem, né? ele dizendo que ia para o trabalho? não, ele já estava no serviço já ele me ligou dizendo que seis horas da manhã ia lá para casa qual o trabalho dele? predeiro aí você recebeu a notícia de que horas? eu recebi a notícia de uma e trinta e cinco da manhã o acidente ficou por volta de meia noite, né? aí você veio aqui e nesse momento o corpo está aqui no hospital isso aí a irmã já está sempre audenciada vai tudo, né? duas perdas muito próximas, né? muito você é muito jovem, dezessete anos é uma carga muito pesada a mãe dela inclusive chegou a passar mal, né? sim ela acabou de chegar tá aqui ela, chegou ali tá ali a mãe do garoto, eu me encerro aqui bom, então tá aí, pessoal duas perdas no espaço de três meses e as duas situações de forma traumática muito obrigado a Débora ela vai agora para onde está a mãe do rapaz, né? que está abalada as duas estão, é claro a mãe já chegou a inclusive passar mal foi atendida aqui no hospital Bagulho Lobão e daqui a pouco vai ser o traslado do corpo para a cidade de Floriano onde ele será avelado então tá aí essa informação que a gente tem nessas primeiras horas da manhã desse sábado, 30 de junho o último dia do último mês do primeiro semestre vamos pedir a Deus que julho e o segundo semestre sejam melhores para todos nós Portal JC 24 horas com você